Fala, galera! Primeiro Cinefros New de 2022, né, Charal? É, nós aqui trazendo pra vocês as últimas notícias, as mais intrigantes, as mais relevantes, aquelas que a gente sempre separa, né? Tem umas polêmicas aí, tem uns rumores, enfim, vamos de notícia. Pra galera que é de casa, né, Charal? Já tá acostumado com a gente aqui, sabe que todo final de semana sempre tem as notícias aí, tá? Agora você que tava por aí, pelo YouTube, e notícias em vídeo, olha só que legal o Cinefros, é. Já que você chegou no vídeo do Cinefros, de cara eu vou te pedir uma coisa, ó, já deixa o joinha. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se inscreveu é automático, ó, já ativa ali o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Porque aqui no Cinefros nós temos vídeos e novidades, ó, todos os dias. Beleza? Bom, vamos de notícia, né, Charal? Vamos de notícia. De cara, vamos falar do seu Homem-Aranha que tá quebrando o recorde, né? Isso, sem voto para casa, já ultrapassou a marca de um bilhão. Ô, rapaz. Tá, de logo na bilheteria mundial, tá? Um bilhão e correndo, hein? Contando. É, tá com um bi-100 mais ou menos. De férias aí. Nos Estados Unidos já bateu mais de 500 milhões e no resto do mundo também, com certeza, tá? E pra quem achava que não podia chegar tanto por causa da pandemia, isso aqui, olha, as coisas estão mudando, graças ao Senhor, né? E isso pra mim é prova de que realmente as coisas estão se encaminhando para a normalidade. Você tem um filme, nesta época, batendo um bilhão, entendeu? Então, daqui a pouco a gente vem com notícia aqui que chegou a dois, quem sabe, né? Qualquer novidade, a gente traz aqui pra vocês. Beleza? Bom, tem um rumorzinho pra falar aí do próximo Doutor Estranho, não é isso? Isso, o Doutor Estranho no multiverso da loucura. Um rumor que diz que ele pode apresentar o Senhor Fantástico, o Reed Richards. Já que tem aquele rumor que diz que vai mostrar os Illuminati no filme, né? Então, diz que agora deve apresentar o Reed Richards. Agora, qual o Senhor Fantástico, né? É, porque tem um rumor, tá? Rolou até uma arte aí, que juram de pé junto, que é oficial, do professor Xavier, do Patrick Stewart, tá? Então, quer dizer, o multiverso da loucura, ele vai encontrar com o professor X de outra realidade. Será que ele vai encontrar também com o Reed Richards de outra? De outra realidade? Aquele que a gente já conhece? O da Fox? É. Então, só resta esperar, tá? Você vai ser o primeiro, né? Porque o segundo... Isso aí, a gente vai conferir se é verdade ou se não é. É, rapaz. Bom, continua mais um rumor aí, citando Marvel, né? É isso aí. Depois que a gente trouxe a notícia que o Keanu Reeves tinha se encontrado com o Kevin Feige, e diz que eles estão procurando um personagem, né? Que ele se encaixa. E todo mundo quer que ele faça uma toqueira fantasma? O Norman Reedus, que é o Daryl Dickson, lá de The Walking Dead, tá? Não é que ele está fazendo campanha. Ele entrou, tem uma galera fazendo campanha pra ele, assumiu o papel, tá? Do Johnny Blaze, no MCU. E por ele, ó. E ele está entrando na dança, entendeu? Ele está no meio do salão, está dançando também. Ele, ó, estou esperando o Family Gaggen, eu tenho 12 motocicletas em casa, é só escolher uma. Eu quero o meu crânio pegando fogo. Eu quero chicotear com corrente, eu quero é participar. Então, é um rumor aí que se confirmar, a gente com certeza vai estar fazendo um videozinho aqui, só pra falar disso. Isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho de Matrix, né? Como é que está as histórias aí? Isso. Matrix Resurrections, que na bilheteria afundou, infelizmente, né? A gente já fez até uma live aqui no canal que a gente falou sobre isso, que será que não ia rolar se não fosse com uma das irmãs, né? Com a Lana, com a Lilia, com a Chomsky. E realmente saiu uma matéria de um dos produtores da franquia, revelando que o estúdio ia correr com o filme. Ia fazer de qualquer forma, né? Falou, olha, é uma franquia que dá dinheiro, tá? Houve vários roteiros, várias ideias. Quando a Lana resolveu, olha, vou participar, falou, olha, vamos fechar com ela, porque ela fez a gênia de uma parada. Ela que criou a coisa toda, então vamos confiar nela aí. É resultado que temos no cinema. Alguns não gostaram, outros gostaram. Bom, agora tem uma polêmica aí, rapaz. A lapada, né? Ô, meu amigo, aquela coisa, não, eu vou tentar aqui, fazer uma comédia aqui pela internet, pra ver se eu trago um amigo. Rapaz, seu The Rock, né? Andou falando as verdades aí, por causa do seu Vin Diesel. Mas conta a história, hein, Xará? Mês passado, a gente trouxe um site, que o Vin Diesel tinha feito uma postagem no Instagram, convidando o Dwayne Johnson, o The Rock, a voltar à franquia para os dois últimos filmes, dizendo que nós prometemos ao Paul, o Paul Walker falecido, que terminaríamos. Meus filhos tratam você lá em casa como tio do N. Tentando dar aquela... Amenizada, né? Amolecer o coração da rocha, né? Do The Rock. O The Rock, como é muito ocupado, se pronunciou essa semana, acho que numa entrevista na CNN, tá? Em que ele diz que, já deixou bem claro, que não tem chances dele voltar. Que não voltar. E que não gostou do Vin Diesel ter usado os filhos e a morte do Paul Walker para tentar ganhar alguma coisa disso. Isso foi manipulação dele, entendeu? Essa publicação dele. A gente já conversou, eu fui bem claro, não tem retorno, não tem volta. Então, Vin Diesel, bota a sacolinha no homem, segue o teu rumo, deixa o The Rock em paz. O jeito é de contar o 10 e o 11, porque The Rock, ó... Com certeza. Deixa o The Rock que ele tá bem, tá? Se você quiser ler na íntegra, corre lá no site. Isso aí. Bom, depois disso tudo, né? Vamos para o trailer, né? Vamos. Então, saíram aí os trailerzinhos, os últimos aí da semana, né? Meio final do ano, início do ano, tá? E um deles foi Morte no Nilo, né? Um filme mega atrasado, né? Era para a gente ter assistido lá antes da pandemia e tudo mais, tá, tá, tá. Tá, saiu um trailer. Tem um videozinho aqui no canal já. Tem, já tem vídeo no canal. Eles treinam ano que vem. Confere lá com data, com tudo que tem direito. Galgador, Elenco. Querem lembrar, né? Elenco show de bola, tá? Mesmo com as polêmicas e tudo mais, né? Isso. Enfim, vai sair o filme, beleza? Tá? E tem também o Uncharted, né? O Fora do Mapa. Fora do Mapa, mais um trailerzinho lá com o Mark Wahlberg e o Tom Holland. Que mostrou um pouco demais, a gente acha. É, isso, isso. Tem um videozinho aqui também. Consiga aqui também, tá? Tem nosso vídeo aí falando sobre isso. E saiu, né? Mais um trailer de The Batman. De The Batman. Mais um para empolgar com cenas novas, né? Que é a gata e o morceano mesmo, Chara. Isso aí, tá bacana. Só conferir e comentar depois. Isso. Galera, essas são, né? Tecnicamente, as primeiras notícias. Mas um pouco de notícia velha, um pouco de notícia nova. Fala, caramba, eu não tava acompanhando. Deu tempo de assistir nada. Poxa, aqui, ó. Olha o que tá rolando aí na última semana, tá? Só pra começar bem em 2022. Beleza? Enfim, vou agradecer vocês. Sempre, tá? Que assista a gente aqui até o final. Você, então, que espera as notícias aí do final de semana, gosta do vídeo do Sinetros e quer compartilhar nas suas redes sociais, pode compartilhar à vontade. Beleza? Isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Vamos nós, então, né? Aranha, Estranho, Motokero, Matrix e The Rock. Vamos lá. Primeiro News de 2022. Ah, verdade, né? Verdade. Vou eu, hein? Vamos lá. Vou eu, hein? 3, 2, 1 e... E aí 3, 2 e... Obrigado.